Salve Clara Tentei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza é no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza é no chão Fiz um estandarte com as minhas mágoas Usei como destaque a tua falsidade Do nosso desacerto fiz meu samba e medo No velho som da minha surda dividi meus versos Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza é no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza é no chão Nas platinelas do pandeiro coloquei sordina Marquei o último ensaio em qualquer esquina Mas cheio verde esperança Marquei o dia do desfile para quarta-feira Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza é no chão Vai manter a tradição Vai meu bloco tristeza é no chão 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 Vai meu bloco tristeza é no chão